só verá o pessoal do viu? dizendo que todo mundo escutou isso ou não? ou só o pessoal do Jitsi? o pessoal do Google Meetings escutou? escutou uma voz em inglês? não 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 se preocupem que não vai precisar de sons o importante é que vocês me ouçam e qualquer pergunta que um grupo fizer e o outro grupo fizer eu passo para o outro lado para que todos estejam cientes do que é que eu estou falando, tá bom? então vamos lá a gente vai trabalhar hoje vamos nos lembrar das questões do substantivo né? que a gente fez um bom resumo, a gente vai fazer uma recordação do substantivo deixa eu só achar aqui o o o o paper que eu deixei preparado para a gente trabalhar, só um instantinho aulas seminário tá aqui vazou aí vocês estão vendo aí? relação de construto e o singular? sim sim, pessoal do do meeting sim sim, estamos vendo legal deixa eu só tirar a visualização aqui desse desse painel de ferramentas que a gente não vai precisar e eu na verdade eu vou usar aqui o Word que ele ele me dá mais algumas algumas coisas antes da gente trabalhar aqui com o Word um instante só ok ok então eu vou usar o o o o o o o o o Obrigado. Bom, gente, olha só, vou aumentar aqui o tamanho da letra já para a gente deixar o tamanho bom para vocês verem, eu vou aumentar aqui um pouquinho também o texto, o ajuste que eu vou ajustar na tela. Então, olha só, quando a gente fala em substantivo, substantivos no hebraico, nós estamos falando de, em geral, 70% dos substantivos são provenientes de raízes verbais. Lembra que a gente estudou sobre os verbos? Lembra que a gente, normalmente as raízes verbais são formadas por três letras, mas podem ser formadas às vezes de duas e tal, algumas anomalias aí que podem acontecer, tá bom? Então, os outros 30% são, às vezes, eu vou colocar aqui no geral, porque eu não sei se a estatística é exata, isso não é importante, é só uma curiosidade, mas são normalmente nomes próprios e muitas vezes derivam de raízes verbais, nomes estrangeiros, a secretaria acadêmica entrou aqui, a nossa secretária acadêmica está com a gente, quem é que está aí? É a Rosana? Oi, Rosana, deixa eu falar com você só um minutinho, você entrou no Google Meeting, mas nós temos um grupo no outro, no Jitsi, então, se você puder fazer esse favor de pegar a chamada aqui e pegar depois lá no Jitsi, se você quiser, eu posso passar para você também, o pessoal da chamada do Jitsi, que eu tenho aqui, até agora, que está presente até agora, tá bom? Então, vou colocar aqui no, eu vou colocar no bate-papo aqui, mas deixa eu fazer uma coisa mais prática. Abrir aqui um novo, e eu mando a lista para vocês, para você dos que assinaram aqui, tá bom? Então, obrigado e desculpe-me o trabalho. Ó, tá aqui, ó, os nomes de vocês aqui, tá bom? Pelo menos o pessoal do, do, é, que está no Jitsi, veio aqui Israel, Israel, você acabou de assinar? É isso? Israel Alves, Paulo Severino, tá aí, ok, o último ali é o Marcelo Zeda. Tá, vamos garantir que ninguém... Estou presente também, professor. Quem? Felipe Damasceno. Felipe Damasceno, acho que o seu nome está lá em cima, deixa eu ver aqui. Você escreveu aqui? Escreve aqui no bate-papo, Felipe Damasceno, vê se você consegue. Mas, em todo caso, está aqui, eu vou anotar, tá? Felipe Damasceno. Bom, aqui, um pequenininho aqui, mais válido. Voltando, então, irmãos, continuando aqui. São nomes próprios e tal. Bom, a gente já viu algumas coisas importantes sobre os substantivos, né? Vamos imaginar aqui um substantivo típico, com três letras, tá? Que são aqui representadas por X, tá bom? Este substantivo, ele pode ter prefixos e pode ter sufixos. P, quais são os prefixos e os sufixos que podem ter? A gente já viu isso semana passada, né? Lembra que nós fizemos isso? Vamos recordar? Na ordem aqui, pode ter um artigo, pode ter uma conjunção e pode ter... Desculpe, pode ter uma preposição e pode ter uma conjunção. Esses são os prefixos que nós aprendemos até agora. Esses são os prefixos que nós aprendemos. Aqui, normalmente, nós ainda não aprendemos algumas coisas, mas apenas para a gente lembrar, existem os sufixos. Um tipo de sufixo aqui são os sufixos pronominais, aqueles que valem como pronomes. Então, por exemplo, vamos entender isso aqui só através de um exemplo. Em português, a gente escreve assim, o cavalo... Vamos lá, o meu cavalo. Em hebraico, eu vou escrever da seguinte forma. Olha só. Eu vou usar aqui o cavalo. Sus. Agora, como o cavalo é meu, eu coloco aqui, nessa palavra, um hirek e um ti. Opa, perdão. Um hirek e um... Um yuji. Tavi. Não, isso, é isso aqui. Tavi. Um Tavi, né? Não, nesse caso aqui, perceba, se eu colocar este i, que é característico da primeira pessoa, lembra do verbo na primeira pessoa, como ele tem o ti, que aí tem o tá. Ok? No verbo, a primeira pessoa é marcada dessa forma aqui. Vamos lá. Se eu estou com um verbo aqui, que é... Mellor. Mellor. Eu vou fazer sem vogal, só para a gente... Mellor. Ah, tá bem, tá. Tá aqui. Tá? Se eu fizer isso aqui, aí eu ponho ti. Onde é que tá? O hirek e o yuji. tá aqui. Então, esse verbo aqui seria normalmente mal... É malak. Malak. O que acontece com as letras, quando eu ponho ti aqui? Eu mantenho o... Eu mantenho o kamets aqui, mal. Aí, essa palavra aqui, essa palavra aqui, nesse caso em especial, ela vai... Ela vai pedir... que haja uma... Como tem três sílabas, ela vai pedir que haja uma... uma abreviação. Então, chevar no lugar do kamets. Tá? E aqui vem o... O patá, que seria a segunda letra normalmente. O patá. Malak. E aqui vem um... Um outro chevar pra compensar a ausência de vogal. Então, olha só. Melakti significa eu reinei. Ok? Então, olha só. O que caracteriza o eu, o pronome pessoal eu, é o ti. Se eu tirar esse tab aqui, ficar só com o i, o i caracteriza o eu, em hebraico. Quando eu ponho... Notem, aqui é um verbo, ok? Isso aqui é um verbo, e esse é um substantivo. Quando eu coloco o i do ti no substantivo, eu estou dizendo meu cavalo. Pois lá atrás. Aí entra... Entra o pronome possessivo, professor. Não entendi, repete. Aí entra o pronome possessivo. Isso. Nesse caso, ele virou um pronome possessivo falando em português. Mas falando em hebraico, isso é chamado de sufixo pronominal. Tá? Todos os pronomes que vêm colados no substantivo são sufixos. Por isso eles são colados. O sufixo é algo que é colado, é aglutinado. E por eles indicarem qualquer coisa relacionada ao pronome... Lembra? O que é o pronome? O pronome é aquilo que a gente coloca no lugar do nome para substituir o nome. Tecnicamente, eu estou dizendo que o cavalo é de Evaldo. Em inglês, como é que eu diria isso? Eu diria de... Opa! Eu diria aqui. De... De... Evalds... Evalds... Evalds, né? Course. Evalds... Note. Esse... Esse caso genitivo aqui que a gente usa no... No hebraico, no inglês, ele equivale a essa... Esse sufixo polimonial no hebraico. É uma maneira de dizer. No caso aqui, eu estou falando na terceira pessoa, né? Agora, se eu for... No hebraico, eu vou ter os sufixos de cada pessoa. Então, se eu disser meu cavalo, minha égua, são sufixos diferentes. A égua é tua, tua égua, teu cavalo. É... Lembra que o sufixo pode ser masculino e feminino, por isso que eu estou... Não, desculpa. Perdão. Não é a égua que muda, é o teu, né? Então, vamos lá. Se o cavalo pertence a um homem, então é teu cavalo. Se o cavalo pertence a uma mulher, também é teu cavalo. Mas em hebraico são sufixos diferentes. E aí, tem na terceira pessoa, o cavalo dele ou o cavalo dela. Então, você pega, por exemplo, vamos lembrar um texto que é muito conhecido, quando Davi recebeu a notícia da morte de Absalão. Né? Ele recebeu a notícia da morte de Absalão e ele começou a chorar, porque o Absalão tinha tentado tomar o trono e tal, ele mandou o Joab para a guerra e o Joab foi lá e ele fez o Joab jurar que não mataria o filho, mas o Joab aproveitou a oportunidade, ele percebeu que o Absalão estava preso pela cabeça, pelo cabelo dele, que era um cabelo maravilhoso, grande, enorme e tal, e enroscou no galho da árvore, ele ficou pendurado pelo cabelo, o Joab foi lá e matou o cara. E chegou para o rei e falou, ó, sinto muito o Senhor, mas ele foi morto em batalha, né? O Joab era bem traíra mesmo. Aí o Davi começou a gritar, né? Meu filho, meu filho Absalão, meu filho, meu filho Absalão. Ele grita em hebraico, Beni, Beni, Ben-I, Beni, Beni, ok? Jesus na cruz. o que que ele gritou? Depende da versão. Lucas traz, Eli, Eli, que é L-I, Eli, Eli, Lema Sabactani, ok? Senhor, Deus meu, Deus meu, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Acho que é Marcos que traz Eloi, Eloi, que aí é uma outra forma do aramaico, né? Eloi, Eloi, Lema Sabactani. Note que o Sabta-I, em hebraico, sempre vai ser eu, de alguma forma. Eu, meu, sempre tem a ver com a primeira pessoa do discurso, ok? Então, esses são os tipos de sufixos que a gente pode ver. a gente já viu o artigo, a preposição e a conjunção. A gente tem uma aula inteira sobre isso. Mas, logo, logo, nós vamos ver os sufixos pronominais. Eu estou só... Além dos sufixos pronominais, o substantivo pode ter a marca do plural, né? Seria o número, são os sufixos número, de número, e de gênero. Então, no caso do masculino, a palavra permanece do jeito que ela está. Em geral, no feminino, você bota o A. Lembram disso? Vou pegar aqui, ó. Ó. Vamos dizer que eu queira dizer aqui, pegar aqui, a minha égua, né? A minha égua. Eu vou colocar aqui, ó. su-si... Deixa eu tirar esse... É... Vamos lá. Para ser a minha égua, eu teria, para colocar o cavalo no feminino, eu ponho o camets e o re. Ok? Ok? su-sá. E aí, para colocar que essa égua é minha, su-sá-í. Ok? Lembra que eu falei para vocês que o hebraico, ele vai juntando ele tem a desvantagem de fazer palavras assim. Outro dia eu vi que a maior palavra da língua alemã tem 192 caracteres. você imagina que beleza? O hebraico no máximo sete, oito letras que vão aparecer no hebraico porque o hebraico não gosta de palavras longas. Ele gosta de palavras normalmente com três, duas sílabas, três letras, duas sílabas, no máximo três, raramente você vai encontrar uma palavra com quatro sílabas. E aí, normalmente, é a junção de duas palavras. Elimelech. Elimelech. Melquisedeque. São as palavras longas que existem em hebraico. Ok. O que é que nos interessa hoje aqui a respeito deste assunto? Nós vamos encontrar aqui uma outra característica do substantivo. O substantivo, ele pode se ligar a um outro substantivo através de uma relação de construto. Ok? Então, vamos entender. A palavra em hebraico, ela pode estar em dois estados. No estado construto e no estado absoluto. Em geral, as palavras vão aparecer no estado absoluto. E quando é preciso fazer algum tipo de relação com outra palavra, uma das possibilidades é usar um outro substantivo no estado construto. Então, os substantivos hebraicos ocorrem em um de dois estados, o construto ou absoluto. O estado absoluto é a forma regular. Em geral, no dicionário, ele vai te dar sempre a forma absoluta do substantivo, a forma que é aprendida no vocabulário. Tá? Então, em geral, aquele termo, aquela palavra que é dada diretamente pelos vocabulários, pelos dicionários, estão no estado absoluto. O estado construto é a forma do substantivo quando ele se encontra em construção com outro substantivo. O que é isso? Então, vamos lá. O hebraico não possui um termo equivalente à proposição de da nossa língua. O mais próximo que existe é a proposição de, que causa uma grande confusão. Então, por exemplo, quando a Bíblia diz assim, Mismor Lê Davi. Mismor é salmo. Lê Davi, a gente traduz normalmente por salmo de Davi. Mas esse Lê pode significar salmo para Davi. Pode significar salmo sobre Davi. Por isso que há algumas disputas sobre quais são, de fato, os salmos de Davi e quais os que não são. havia um costume em Israel, quer dizer, na poesia hebraica, que era o costume de homenagear alguém escrevendo como se fosse a própria pessoa. Isso é chamado de pseudopígrafo. Isso se tornou mais forte quando quando ele aparece, se tornou mais forte à medida em que o povo de Israel se espalhou pelas nações e eles começavam a recordar dos feitos. Então, era muito comum, por exemplo, uma pessoa estava lendo uma passagem sobre Davi passando por um momento difícil na caverna de Adulão e tal. Ele podia escrever lá está escrito Davi então orou ao Senhor seu Deus. Aí ele fica imaginando qual oração que Davi oraria numa circunstância dessa. E ele poderia escrever uma oração e falar assim, esta oração é para Davi, é sobre Davi, é dedicada a Davi. Mismor lê Davi. E se essa oração era inspirada por Deus, Deus fazia com que esta oração entrasse no saltério. Deus fez com que ela entrasse no saltério. A gente tem provas de que isso aconteceu, não provas cabais aqui no livro, por exemplo, no texto canônico, mas a gente tem provas muito fortes de que isso acontecia com o texto não canônico ou até textos canônicos que foram acrescentados. Vou dar um exemplo bem interessante para vocês. Se vocês pegarem uma Bíblia católica como a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, e forem ler o livro de Daniel, vocês vão perceber que o livro de Daniel na Bíblia católica é muito maior do que o livro de Daniel na nossa Bíblia. Por quê? Porque na nossa Bíblia só ficou a parte em hebraico. Mas existe muita coisa escrita em aramaico e em grego fazendo parte do livro de Daniel, mas que é considerado por nós como apócrifo. Então, por exemplo, quando Sadraque, Misaque e Abidênio são lançados na fornalha, na Bíblia católica tem uma parte, se a gente pegar o texto original, que até aquele ponto em que eles são lançados na fornalha está em hebraico. Aí começa um texto em grego. Esta é a oração que eles fizeram dentro da fornalha. E aí vai quase um capítulo inteiro de oração onde eles recordam os feitos do Senhor, eles falam de Daniel e não sei o que e tal. Na Bíblia católica está traduzido como se fosse de fato uma oração dos três moços, inclusive o nome do texto é a oração dos três moços na fornalha. Essa oração dos três moços na fornalha não há dúvida nenhuma de que é apócrifo, no sentido de que foi escrito depois e é pseudopígrafo. Alguém se imaginou na fornalha e falou meu Deus, o que é que eu oraria numa hora dessas? E escreveu uma oração que na septuaginta veio a ficar unido ao texto canônico. Mais tarde os próprios judeus tiraram isso, mas como a Bíblia católica é traduzida da septuaginta, então ela importou estas porções que você já deve ter ouvido falar aqui. quais são os livros apócrifos do Antigo Testamento da Igreja Católica? São sete livros e mais algumas porções de Esther e em Daniel. É interessante ver essas porções em Esther e Daniel que são escritos falsos, são pseudopígrafos e que são desse jeito. Bom, o lei, então, não é uma preposição que nos dá essa ideia de posse ou de origem. O hebraico não possui um termo equivalente à preposição de em nossa língua. Nós usamos o de para indicar posse ou origem. Eu digo esta caneta é de Evaldo. Não é da minha mulher, mas é para posse. Ou eu digo o Evaldo é de Sorocaba. Está indicando a origem. Esse sentido que a gente chama de ablativo e possessivo ou genitivo, o hebraico não usa uma preposição. O que ele usa? De é expresso em hebraico colocando-se o substantivo no construto antes de um substantivo no absoluto. com frequência esse frequência aqui está errado com frequência a relação construta pode ser reconhecido pela presença de um maquefe. Vocês sabem o que é um maquefe? Entre os substantivos? É aquele traçozinho em cima. Isso. Que serve como hífen. Ok? Vocês encontraram uma palavra do lado de outra note que essa aqui tem o que? artigo tem o artigo então note um cavalo de do rei nesse caso aqui como está com o maquefe os dois ficam definidos um define o outro então o cavalo do rei note olha o que faz o do rei primeiro porque você põe o cavalo do lado do rei sem nada se você tirar esse maquefe aqui também vai ser o cavalo do rei porque não faz sentido dizer o cavalo rei ou um cavalo o rei não faz sentido o sentido mais próprio é o cavalo do rei ok? e aí para ajudar se põe uma kefe mas pode acontecer de não ter uma kefe outro exemplo olha aqui nefesh hanavi nefesh é a alma hanavi eu pus a alma aqui porque tem um artigo desse lado então a expressão inteira fica definida então a alma do profeta nefesh hanavi ok? isso é uma relação de construto estão entendendo? vamos para frente? o substantivo no construto nunca tem artigo definido não põe de maneira nenhuma artigo definido no construto por quê? porque ao colocar ele não aceita você ao colocar você está criando uma espécie de adjetivo depois eu vou mostrar para vocês como isso acontece mas o construto ele simplesmente indica que é alguma coisa de alguém normalmente ele vem sozinho desse jeito olha aqui por exemplo né sus ameler é o cavalo de o rei no caso aqui nefesh a navi é a alma de o profeta porque o artigo está na palavra que está no absoluto a palavra que está no construto que é essa aqui então sempre construto vem antes e o absoluto vem depois a palavra que está no absoluto pode receber o artigo a que está no construto não os nomes pessoais são definidos de modo que Yom Yeovah é traduzido como o dia do senhor então lembra de uma coisa como é que a gente descobre que uma palavra é definida em hebraico a presença do artigo é a melhor marca mas se for o nome próprio é definido se e não precisa do artigo se eu já falei sobre aquilo aquele aquele substantivo já foi definido quem é por exemplo se eu digo assim sua alma o profeta se eu digo assim sua alma a alma já está definida porque tem um pronome o pronome também ajuda a definir a alma tá ok ajuda a definir o substantivo mas no caso aqui os nomes pessoais são invariavelmente são sempre definidos porque se é um nome pessoal não tem em hebraico como a gente diria em português assim ah o cara é um Zé Mané um Zé Mané é indefinido que pode ser qualquer um professor diga é o Luiz Ângelo que está pedindo a palavra aqui pode falar gente para nós podemos diferenciar o construto do absoluto eu posso buscar sempre que tem que ter o Makefe e ele é antes do Makefe ok o Luiz Ângelo está perguntando vocês escutaram o pessoal do JITS escutou a pergunta do Luiz Ângelo não sim escutamos ah é que bacana legal gostei então a resposta é o seguinte uma das marcas é o Makefe as outras nós vamos ver agora não é a única não há ocasiões em que a palavra está só do lado da outra e não tem o Makefe e elas estão em relação de construto é muito mais comum se você encontra dois substantivos juntos o primeiro ser construto e o segundo ser absoluto e há inclusive o que se chama de cadeia de construto que é o seguinte eu posso pôr cinco palavras uma do lado da outra tá posso vou vou dar um exemplo aqui é o a semente da árvore da terra terra de ramassés ó a semente da árvore a semente da é construto árvore da construto terra de construto ramassés absoluto deu pra entender? eu posso fazer esse tipo de de construção mais longa usando assim isso por exemplo em genealogia acontece muito né o filho do filho do filho do fulano de ciclano de beltrano é uma relação de construto que pode ter até as quatro cinco palavras que são colocadas assim então sempre a última está no absoluto as outras todas se você puder traduzir por não sei o que de não sei o que de não sei o que de é construto respondeu a sua pergunta? quando o último substantivo não for definido o substantivo construto não será definido então nota que o que define o construto é ele estar ligado a um absoluto definido vamos pegar o exemplo aqui susmelef um cavalo de um rei susmelef um cavalo de um rei note que a última ah o Fábio Severino gostaria de falar já te dou a palavra Fábio não professor foi sem querer que eu levantei o dedo ah tá legal tá bom é porque apareceu aqui eu fui apagar um negócio que estava enchendo a tela aqui e apareceu que você queria falar mas não tem problema vamos lá então notem quando a palavra que está no absoluto não tem artigo a frase inteira é indefinida então o que define uma uma cadeia de construto é justamente o absoluto que vai dar essa definição no final por exemplo nefesh navi uma alma de um profeta a relação construta não pode ser usada para dizer o cavalo de um rei definiu o cavalo que é construto e o rei ficar indefinido em vez disso usa-se a preposição le aí sim entra a preposição le que é aquela que eu falei que normalmente por exemplo olha só assus lemeler então é o cavalo pertencente a um rei o cavalo de um rei o cavalo que pertence a um rei tá ok nesse caso se a gente tem essa palavra tá no construto sim não peraí eu acho que não 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 exatamente não está no construto porque o construto não pode ter artigo então nós temos aqui duas palavras absolutas ligadas por uma preposição que indica a relação de pertencimento ok então o cavalo definido pertencente a um rei tanto este rei quanto este cavalo estão no absoluto nenhum dos dois está no construto o cavalo de um rei então a alma de um profeta seria anefesh le le ba lenavi né anefesh le navi o le indica que ambos estão é uma maneira de escrever e manter no caso se você quiser que a palavra da construção fique definida você vai ter que usar um uma uma um conjunto de duas palavras no absoluto ligadas por um uma preposição então é só a nossa preposição de expressa várias relações por exemplo o livro do aluno que relação ela está ela está definindo aqui livro que pertence ao aluno isso é de posse exatamente o trono de ouro que relação que está indicando do que é feito de conteúdo o trono é feito de ouro o monte de santidade nesse caso aqui indica quase que um adjetivo o monte santo eu falo monte de santidade em português olha esse monte é um monte de santidade como ele é feito de santidade ele pertence à santidade ele veio da santidade não ele está relacionado à santidade é um monte separado então ele é um monte santo o amor do professor por seus alunos é o amor que o professor tem por seus alunos a relação construta também expressa várias relações a gente vai ter que descobrir qual é a melhor em seguir veremos duas delas a relação possessiva que é quando o construto indica posse e a relação adjetiva que é aquela em que o construto qualifica essa então ela é muito usada em hebraico e a gente copia em português a gente copia em português essa de adjetiva por causa da bíblia ser usada no ocidente e em vários lugares isso passou como uma espécie de hebraísmo para a maioria das línguas latinas vocês vão perceber o que eu quero dizer vamos lá a relação construta que indica posse com mais frequência vamos lá sus amele que é o cavalo do rei então é o cavalo que pertence ao rei sefer a coen é o livro do sacerdote sefer a coen sefer livro do verbo safar que é contar tá bom e coen que é o sacerdote o livro do sacerdote então aqui é a expressão de posse tá a possessão não utilizada de forma rígida então vamos lá bat a em bat a em é a filha da mãe isso aqui não é bem possessão é muito mais uma é um ablativo que a gente chama né da onde vem indica uma relação de procedência né da onde procede essa filha da mãe né então a filha da mãe no caso por as vezes a relação construta é adjetiva e aí sim olha que interessante isso aqui beget akodesh beget é a vestimenta de santidade então vamos usar uma vou é o espírito de louvor o espírito de louvor é um espírito que louva então percebam que essa relação é adjetiva ela indica uma qualidade beget akodesh indica que a vestimenta é santa então a santa vestimenta shem hoa holan que é o nome de eternidade é um nome eterno o nome do senhor é shem holan é um é um nome eterno não é então notem que ele está dando uma espécie de adjetivação ao substantivo tudo bem até agora a forma do estado construto no singular perdão gente por vezes o estado construto tem a mesma forma que o estado absoluto em substantivos de uma sílaba com uma vogal longa por exemplo sus tá aí o exemplo ameler tá é a e ele ele aqui não houve nenhuma modificação na palavra ele ele tem a mesma maneira de ser da palavra que está no absoluto ambos não sofreram modificação vocês vão entender isso um pouquinho mais pra frente olha só ir ame amishefahat amishefahat né então amishefahat é a família amishefahat é a família né indica então ir amishefahat que significa amishepahat tem um da gueixa aqui é a a cidade da família da família e o dia do sacrifício que é yon adze adze var tá yon adze var yon é dia note que todas essas palavras tem uma sílaba por quê quantas letras pode ter uma sílaba no máximo quantas consoantes três máximo três exatamente quantas vogais pode ter uma sílaba uma né só uma é isso que faz uma sílaba uma vogal e até três consoantes eu posso até ter uma semivogal junto note que essas três preenchem esse caso a vogal aqui é o u a vogal aqui é o i e são longas por natureza essas duas aqui elas são vogais muito fortes e são chamadas longas por natureza porque elas vêm acompanhadas de um de um uma letra que a suporta no caso o vaf né que suporta o shurek aqui e o yud que suporta o hirek yud tá aqui é o rolem vav também é uma única letra tá tem três nesse caso são duas consoantes duas consoantes e duas consoantes ok insubstantivos de uma sílaba com uma vogal breve que no caso aqui nós temos uma vogal breve olha bat mas tem uma sílaba só então bat a em tá aqui é a i é a xi a ix é a vida do homem note ix é o homem a é o artigo e a i é vem do verbo hayá significa viver então a i é a vida a vida do homem no caso aqui am que é povo am a elohim o povo de deus tá eu tô percebendo uma coisa muito interessante que vocês já me perguntaram e eu lembrei disso agora deixa eu só colocar pra vocês eu tô fazendo aquele curso é com um judeu lá de jerusalém fazendo um curso de hebraico lá na universidade e tal e eu é é eu ainda não tô eu ainda tô nas aulas onde eu converso com ele mas eu tô vendo as gravações antigas fazendo uma uma recordação e eu percebi uma coisa que eu sempre tive dúvida né quando você tem o re a gente o nossa gramática diz que ele não tem um som mas ele tem um sonzinho assim então você se diz sempre ra ish ra ish é como o inglês de de house por exemplo tá então o re ele tem essa guturalzinha assim ra ra e o aim que eu pensava que tinha um uma uma guturalzinha que eu sempre falei rir eles falam ir esse aqui praticamente é o h nosso que não tem som o aim e o re é o h de house é um pouquinho é um somzinho muito leve então eu lembro que essa questão surgiu quando a gente tava vendo as vogais como eu nunca tinha estudado com um judeu de verdade eu sempre estudei pelos livros eu insistia não o re não tem som e o aim tem um somzinho é exatamente o contrário o judeu fala o aim sem som nenhum e o re ele põe um um raspadinho assim ra ra por exemplo pra indicar aqui o o indicar o artigo tá bom desculpa voltar nesse assunto mas pode ser que essa dúvida ainda tivesse na cabeça de vocês vamos lá porque na minha tava durante 30 anos eu convivi com essa dúvida e nunca tive porque eu tive professores que falavam de um jeito professores que falavam de outro e nenhum deles era judeu e esse é judeu e eu tô reparando o jeito que ele fala é muito interessante tá vamos lá nos substantivos segolados quais são? o que que é um substantivo segolado é o que tem segol? normalmente o substantivo segolado ele é marcado por duas coisas dois segóis em sequência ok? às vezes por causa de regras gramaticais se tiver uma letra fraca aqui uma gutural pode mudar pra câmer pode mudar pra patá mas continua sendo segolado e a segunda característica é que nos segolados e só nos segolados a segunda sílaba é acentuada no hebraico você acentua sempre a última é como francês você vai acertar sempre na maioria das vezes quando você diz assim eu por exemplo se não soubesse dessa regra eu pegaria assim meller ele iria meller porque o judeu puxa tudo pra última sílaba com exceção das segoladas por isso que algumas dessas palavras às vezes vem com um sinal de maior que aqui em cima indicando justamente a sílaba tônica então as palavras segoladas elas tem a sílaba tônica antes meller ha ir meller ha ir seria o rei da cidade ok isso tudo ele está mostrando são são construtos que não há modificação nenhuma depois quando vocês virem as modificações vocês vão entender porque que ele está batendo o pé nessa nessa tecla porque é importante realmente por exemplo derek derek que é caminho é um segolado clássico derek ha kodev né kodesh desculpe derek ha kodesh kodesh é santo ok é o caminho de santidade é o caminho santo tá é beget que é vestes né vestimenta ha isha beget ha isha note não tem makef estão percebendo não tem makef e é construto porque está do lado esse aqui também não tem makef esse também não tem makef ok há ocasiões que vocês vão encontrar o makef indicando e há ocasiões que não encontrarão normalmente coloca-se makef porque existe uma forma alternativa sem makef que tem um significado diferente então para você ter certeza que é um construto que está ali o judeu coloca uma kef tá em algumas ocasiões as vogais mudam em termos de acentuação dois substantivos construtos são tratados como uma só palavra sendo que o acento é colocado no segundo substantivo então isso é uma coisa interessante olha só quando você vai falar uma palavra como essa né am am ha elohim você não fala am ha elohim você fala am ha elohim am ha elohim ok para indicar relação de construto mele ha air mele air ok derech akodesh derech akodesh begat aisha begat aisha é uma palavra só quer dizer é dita de uma vez só uma vez que muitas vezes o substantivo no construto não tem acento as vogais mudarão de acordo com as regras que já foram ensinadas tá que são as regras de regras de modificação das vogais uma vogal longa por natureza aqui tá faltando natureza uma vogal longa por natureza com frequência não é uma longa por posição às vezes a vogal é longa não por natureza mas por posição com frequência será reduzida uma vogal breve numa sílaba final fechada pois a sílaba se encontra agora fechada e não acentuada vamos pegar um exemplo aqui ben ok ben é um é uma vogal longa que o ser é mais longo que o segol quando ele vira construto você vai escrever ben com segol porque aqui é ben ben aqui é ben ameller ben ameller note você tem que reduzir a duração desse e ben é longo ben ameller é breve então o que que acontece com a vogal ela pega a equivalente breve outro exemplo o hirik sem o yud é uma vogal longa por natureza desculpe longa por posição mishpat mishpat é a decisão ou sentença mishpat quando você coloca olha aqui ameller olha o que acontece com esse comets mishpat ameller mishpat ameller ok gente ah mas eu não vou lembrar disso isso é muito complicado é é muito difícil mas qual a vantagem você não vai ter que fazer essa modificação a modificação já está feita no texto e se essa palavra está junto de outra palavra que tem vogal ela está no construto pronto é só observar por que que mudou de de comets para patar a razão é essa porque você precisa falar com uma só palavra então você precisa encurtar isso você faz naturalmente mishpat ameller aqui é mishpat mishpat ameller é mais breve um pouquinho o judeu é tão detalhista que ele nota esse detalhe aí aqui é a mesma coisa olha só holan holan que é eternidade né ou antiguidade ou perenidade holan é notem ó tem um camets aqui embaixo virou patá aqui ó holan ameller a antiguidade do rei né ou rei em perenidade e tal além disso uma vogal longa por natureza será reduzida a chevar nas duas primeiras sílabas se a sílaba for aberta então vamos lá davar davar essa é a forma da palavra quando eu boto davar em construto olha só é a palavra do rei aqui é a palavra uma palavra aqui é a palavra do rei está no construto o o primeiro camets vira chevar e o segundo vira patá então devara meler e davar então quando você encontra devara meler você já sabe que isso aqui está no construto porque houve uma modificação nas holgãs mesma coisa com essa palavra aqui olha levav vocês sabem o que ela é levav levav é coração existem duas formas tem o lev que também é coração existem duas formas no caso olha aqui levav e aqui vira levav a meler levav a meler o coração do rei os substantivos vocalizados como bait então por exemplo bait é casa apresenta uma forma construta bait então vamos lá casa em hebraico é uma casa se eu quero dizer casa de alguma coisa eu vou usar bait então se eu pego a palavra lehen que é pão pão e pego a palavra bait que é casa eu quero dizer que aquele lugar é uma casa de pão eu vou falar bet lehen bet lehen que é a palavra belém bet lehen ok o é essa é várias vezes várias palavras tem essa essa vocalização ai ai em hebraico sempre vai virar ei então a sequência ai pronunciada ai não é nem vogal não é nem vogal vamos lá não é nem vogal mais consoante nem vogal com iude mas funciona como uma letra vogal tá tudo bem entendi ele alonga aqui tá é como em hireek sendo porém ditongo o ditongo só pode ocorrer numa sílaba acentuada uma vez que a forma construta não tem acento o ditongo ai muda para ei tá basta você lembrar não precisa lembrar de nada disso basta você lembrar que sempre se encontrar ai você vai virar isso vai virar ei pronto é só isso vamos continuar aqui quando a palavra está no feminino como é que a gente faz o o construto vamos lá o que é que marca o feminino é justamente o kamets debaixo da última letra mais a consoante re isso é marca do feminino ok os substantivos femininos que terminam em a muitas vezes formam o construto substituindo a por at uma substituição acompanhada das respectivas mudanças vocálicas então vamos lá torá 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 é a é a lei de deus inclusive quando é usada assim ela é definida por natureza ok quando você vai colocar torá do senhor a lei do senhor ela vira torá tia yavé ou toná torá tia adonai porque o judeu não fala yavé né então você ao falar a palavra yavé você troca por adonai que é a maneira que os judeus falam então torá adonai é você não sei se vocês notaram isso era uma coisa que eu sempre percebia a os primeiros cinco livros da lei é a torá ou é a torá porque eu vi as duas palavras na bíblia se é torá ela está no absoluto se é torá ela está no construto por quê porque torá é uma palavra feminina ela faz o construto mudando o a pelo t pelo t entenderam olha aqui outro exemplo diga alguém ia falar alguma coisa eu entendi ah tá bom obrigado shanah que é o ano ok shanah quando eu quero dizer que o ano é da batalha né milhamá milhamá eu vou dizer é shenat amilhamá ó shanah ano virou shenat shenat amilhamá shenat amilhamá por quê porque virou uma palavrão comprido que vai ser lida de uma única vez então a primeira que tem que reduzir sempre que você tem uma palavra dessa você tem que reduzir a primeira vogal porque shanah amilhamá o judeu tem dificuldade de falar eu também imagina se ele tem imagina eu shanah milhamá eu não falo assim eu falo shenat shenat milhamá shenat amilhamá shenat amilhamá ok então uma das mudanças é de a para at substantivos femininos no singular singular que começam com mi que é o caso aqui se essa palavra que estivesse no 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 construto e terminam com a como é o caso dela mesmo muitas vezes formam um construto com o uso do segol então por exemplo né milhamá que é a batalha vai virar se é aqui está no absoluto se eu puser ele dizendo que essa foi a batalha do dia olha só milhamet olha só em vez de milhamá você substitui esse esse rei aqui pelo tav e vai ter ela vai virar uma segolada aqui milhamet milhamet ayon a batalha do dia a família do pai por exemplo vai virar que é a família do pai tudo isso é para a gente entender como é que a gente reconhece o construto do pai